E eu vou contar como foi que eu comecei. Realmente assim, até antes, os sete anos, eu só estudava. Só estudava, só estudava. E da escola eu saía, muitas vezes eu estudava na parte da manhã. E quando eu saía, eu ia direto para o mercado, ficava lá com meu pai. E quando finalizava a tarde, finalzinho da tarde, o barraco se fechava de cinco e meia, os portões do mercado municipal de Serra Atalhada se fechavam às cinco e meia. Então, a gente ia voltando para casa, devagarzinho, e passando pelo supermercado, que até hoje eu lembro, hoje a empresa cresceu, se tornou a Pajéu, o Pajéu, que vende muitas marcas. Mas naquela época era Serve Lá Supermercado. E eu passando de frente o Serve Lá Supermercado, eu tinha um sonho, que a gente não tinha televisão. E eu assistia na casa da vizinha. Principalmente os domingos que passavam os Trapalhões, aquela coisa toda. Em outros canais passava o Silvio Santos naquela época. E aí, o sonho da minha vida... Talvez você dizia, qual era o sonho de criança? Era um carrinho? Ah, era um boneco? Enfim, sei lá, alguma coisa da estrela. Naquela época a estrela mandava, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Meu sonho era comer um Danoninho. Porque eu ia para a janela da vizinha e ficava assistindo aquela propaganda. Do Danoninho. Do Danoninho. Meu coração... Que o menino passava o dedinho... O dedo no Danoninho. Passava o dedinho no Trapalhão. Meu Deus, que gosto de ter um Xambi. Era meu sonho de consumo. E o que foi que aconteceu? Antes dos sete anos... Vou contar essa história, foi antes dos sete anos. A gente estava voltando do trabalho, às cinco e meia, às cinco e quarenta, mais ou menos. Foi o dia que eu insisti, igual aquele burro que empanca. Sim, sim. Pai, eu quero um Xambi, eu quero um Xambi, eu quero um Xambi. Pai, mas meu filho, mas meu filho. Aquela coisa toda. E eu entrei no supermercado com ele. Até hoje, até naquela época, já não se vendia de unidade. Vendia tablete, né? Ele pegou o tablete, foi passar no caixa, que não é dos novos, é aquele ainda de manivela. Sim. Que fazia... Digitava o valor e rodava a manivela para a gaveta sair. Sim, né? É o novo. É o novo. A bodega. A bodega. Então, assim, os supermercados ainda eram esse mecanismo. Na época, os caixas, né? E ela disse o valor, e eu me lembro que meu pai começou a procurar no bolso da calça, da camisa, o dinheiro, e começou a juntar algumas moedas e não... E ele conseguiu pagar, mas por procurar e perceber que quase não tinha, eu vi ele chorando. Rápido. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E aí, quando ele chorou, eu dei aquele nó na garganta. Eu disse, não, pai, é porque é o seguinte, eu estou pensando direito, eu não quero mais, não. Mesmo pequenininho, você teve a consciência. Eu percebi, porque assim, eu sempre fui apaixonado pelo meu pai. Foi aquela coisa... Aquele filho que o pai está fazendo uma coisa e ele está de olho duro, assim, admirando o pai. Porque meu pai, não só meu pai, minha mãe, mas eu digo meu pai porque é muito difícil hoje o pai, né? Geralmente, mãe é mãe, né? Mãe já nasce com amor, ela já vive, é amor, né? A toa que Jesus precisou de uma mãe, né? Nasceu do ventre de Maria. Mas assim... Ali ele chorou porque... O meu pai sempre foi o meu herói, porque assim, eu vi ele fazer, eu vi ele ficar com fome para os filhos comerem. Eu vi ele mentir, de certa forma, dizendo assim, não, estou com fome não, já comi não sei aonde para poder sobrar para os filhos comerem. Então, eu vi tudo isso, então, a gente ia percebendo, eu ficava preocupado. Quando ele disse isso, engasgou aquilo. Não, pai, eu não quero, eu pensei direito nesse sabor que eu quero inventar alguma coisa. Ah, entendi. Eu era muito novo, mas eu me lembro que eu inventei alguma coisa, mas não, não vai, conseguiu pagar. A partir daquele momento, eu contei à minha mãe, ó, eu vi o pai chorando. É, meu filho, porque a situação está difícil, está do tamanho, porque eu quero ajudar meu pai. Foi quando ela disse, então, vamos fazer o seguinte, você vai ajudar seu pai, como? Aí eu comecei a vender pipoca, só que eu vendi pipoca de terceiros, a pessoa conseguiu, até depois, eu comecei com picolé. E aí o picolé ganhava muito pouco. E aí depois fui ser engraxado, um tio meu me deu um dinheiro onde eu comprei a caixinha, tá? Porque eu comecei a engraxar. E aí foi quando meu pai disse, ao invés de você estar trabalhando isso aí, vem me ajudar. Entendi. Você me ajudando, tá certo, meu filho, trabalhe para os outros. Eu ouvi que meu pai disse assim, né? Toda vida ele falou, deixa trabalhar para os outros, trabalhe para a gente, você pode ser dono do seu próprio negócio. Porque ele sempre foi autônomo. E aí, eu vim, foi quando ele colocou a cestazinha ali, como eu... Eu não sei se chama cesta, é balaio, aropeima, não sei o que é. É aquele que você... A peneira. Aquela peneira e lá com um cordãozinho aqui de lado, enchia de produtos. Ele dizia, ó, isso aqui é tanto, esse aqui, ó, o valor é esse. Mas você vai dizer esse para você baixar. Mas, rapaz... Ele ensinava. Exemplo, vamos dar exemplo aqui. Esse valor é 10. Você vai dizer que é 10. Mas você pode cair até 6. Tá entendendo? Você vai começando a dizer que é 10. E tu decorava tudo direitinho. E eu decorava. Quer dizer, eu fui pegando esse macete e dizer, fala, minha senhora, aqui, ó, vamos levar a castanha, a castanha, 10 reais, 10 reais. Não, tá muito caro. Ó, pessoal, quando for fechar um show com o Batista Lima, você já sabe como é que faz lá no escritório, né? Não, brincadeira. Era mais ou menos assim. Brincadeira, brincadeira. Vamos levando aqui a castanha de primeira qualidade, vamos levar aqui. Não, meu filho, quanto é 10 reais? Mas tá caro, 10 reais. Pode até ser. Minha senhora, vem cá, só pra gente mesmo. Eu chegava pra ela e dizia, ó, só pra gente mesmo. Vem aqui, senhora, só pra senhora. Agora, não diga a ninguém, não. Eu vou fazer por 8 pra senhora. Agora, não diga a ninguém, não. Aí resolvi. Aí ela, não, não, tá caro, não sei o que. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, a senhora leva 2 pacotes aqui, a senhora leva 2 pacotes, que no caso eu podia cair até 6, ó, eu vou fazer por 12 reais, 12 pacotes. Por 12, revendi. Aí ela, a 12, então de 10 pra 12, rapaz, ia dar 20, então leva, aí pronto. Então eu fui pegando esse macete e fui aprendendo essa conversa longa que eu tenho, que minha mãe disse que eu não bebi água de chucaio, eu bebi água no sino, né? De tudo falar que eu falo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto